A Força Verde da Polícia Militar do Paraná intensificou a presença nos lagos do Iguaçu para garantir a tranquilidade dos veranistas, mas também coibir crimes ambientais como a pesca predatória. Durante a Operação Piracema, no alagado Salto Santiago, na última semana, em uma das ações, 1.410 metros de rede e diversas malhas foram retiradas de circulação. Um motor HP também foi apreendido, além de 272 quilos de pescado, como lambaris, traíras e peixe-rei. Duas pessoas foram detidas. Em outra ação, durante patrulhamento aquático, mais duas prisões em flagrante e duas multas no valor de R$ 2.040 cada uma. 7 quilos de pescado, traíras, saicangas, lambaris e pintados, 620 metros de rede. Três fisgas, dois covos, uma tarrafa e 15 metros de espinhais retirados das águas. As apreensões foram no alagado Salto Santiago, abrangendo os municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Chopinzinho, Porto Barreiro e Saudade do Iguaçu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho